Música Legal, estamos de volta e eu acho que quem pegou meu guruná foi o Roscão, cara. O Roscão que gosta de beber um guruná. Legal, a gente está de volta e agora a gente vai direitinho para essa super entrevista, um bate-papo maneiro no nosso Sexta Fora de hoje. Nossa convidada Mariana Ava, alô meu diretor Fred Dib, aperta o HD, meu bom, aí roda. Salve, salve galera, estamos começando mais um Sexta Fora. Minha convidada de hoje é uma menina feríssima. Os vídeos dela são sempre tops. Mariana Ava, que bom te ver Mariana. Que bom estar aqui. Legal, né? Bom demais voltar no teu programa. Eu estava te falando que tem uma galera que gosta muito do seu trabalho, sempre escreve aqui para a gente. Ah, eu me senti muito honrada ao saber dessa notícia. É tão bom ter um relacionamento com as pessoas que admiram o teu trabalho, que adoram a Deus com você, ainda que virtualmente, né? Eu fico muito honrada mesmo de saber que o pessoal escreve, assiste programa. E assim, o nosso programa é um programa de clipes, né? Então, os teus vídeos têm sempre uma qualidade muito bacana, até pela tua especificidade de envolvimento com isso, né? Então, a galera está ligada que tem uma coisa diferenciada e escreve. Ah, eu quero ver o vídeo da Mariana nova e tal, não sei o quê. Essa coisa de você... Eu estava conversando outro dia até com um amigo em comum aí, o Leonardo Gonçalves. Ele falou assim, cara, a música... Uma frase que ele até escreveu. A música está muito mais visual do que auditiva. Muito, muito. Aí, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é isso? Uma música visual. A música não é auditiva? Total. Eu estava até falando sobre isso também esses dias com alguns amigos, sabe? A gente tem os cinco sentidos. Sim. E a música, ela mexe com as nossas emoções. A gente ouve, a gente já sente, imagina algumas coisas. Mas quando a gente une o visual com o nosso auditivo, já são dois sentidos que você está, sabe, recebendo a mensagem. Então, o impacto é muito mais forte. E hoje, com as plataformas digitais, YouTube, Vivo, que são gratuitas, né? É muito fácil. Às vezes, eu quero ouvir uma música, eu vou no YouTube, porque é grátis, né? Procurar uma canção ali, automaticamente, eu já vejo a imagem. O acesso é muito fácil, né? Muito fácil. Muito rápido, né? Muito rápido. E é isso. O impacto é muito mais forte quando você está recebendo uma mensagem através dos seus dois sentidos, né? Então, ao invés da gente imaginar o que o autor quis expressar ou compor a canção, o que a canção está dizendo, eu vou ali olhar, sabe? Esses dias eu estava assistindo até um clipe muito bonito e eu comecei a chorar. E eu tinha ouvido a música primeiro e eu não chorei, não senti esse impacto. Quando eu vi a imagem, lágrimas rolaram. Maneiro, maneiro, maneiro. Porque o visual também, esse sentido também muito nos influencia, né? Muito, a gente é muito... É, no jornalismo dizem que mais do que não sei quantas palavras, vale uma imagem. Total. Olha que bonito, é verdade. Eu sou associado à música. É. É verdade. Agora, por outro lado, assim, você sabe, eu sou old school, né? Eu sou da antiga. Mas é bom. Eu sou da antiga. Mas isso não tem um outro lado da moeda que eu sinto, assim, as coisas dos lançamentos, das novidades, assim, a ver o encurralamento de uma pressa, assim, de uma coisa de consumo muito fulgais, assim, a coisa de ouvir música hoje é tão acessível que toda hora fica assim. Você tem uma novidade? Antigamente, as músicas eram clássicas e elas duravam, elas tinham uma perenidade de duração. Hoje, o artista, ele nem descansa. Não. Porque o ouvinte, ele... Qual é a novidade? Aqui no programa, às vezes, eu costumo brincar. Eu falo, ó, isso não é um programa de novidade. Isso aqui é um programa de boa música. Sim. E boa música, a gente quer ouvir de novo. Mas tem uma coisa hoje do público atual de que é sempre algo novo. Parece que... Mas eu acho que é em tudo, não é só na música, né, Lino? É, de uma maneira geral. É alimentação, é tudo. Hoje, a gente é muito... Faço acesso, é isso que você disse, exatamente, é o outro lado da moeda. A gente quer mais, mais. E agora? E agora? Porque eu tenho tanto fácil acesso a isso, vamos falar de música, né? Gostei de uma música, ouço ela há 50 vezes, cansei. Qual que é a próxima? É. Qual que é a próxima? A gente tem esse negócio da pressa. É a geração de hoje. Eu acho isso muito estranho. É, de certa forma. Não, e às vezes não... Assim, não cultivar a beleza do gosto de algo que... Não, eu gosto sempre dessa. Essa é sempre legal. Tem princípios e valores do reino que eles são imutáveis, né? Vários. Não mudam, né? Eles são sempre os mesmos, né? Sempre. E tem riquezas, assim, musicais que podem permanecer, né? Sim. Outro dia eu estava num debate disso. Exatamente da forma que você falou. Qual é a próxima? Não, não tem próxima. É isso daqui. Renove-se com isso. É isso daqui. Exatamente. Mas é, acho que é a geração que a gente está vivendo, que isso é muito triste, tudo é muito banalizado. As artes, hoje, vou usar o termo secular, né? Mas fora da igreja, as letras, tudo é muito banalizado, sabe? Muito sem conteúdo. E eu acho que o que falta é mesmo o conteúdo pra você pegar aquilo ali e se renovar. Ah, eu entendi isso hoje. Mas amanhã eu posso receber de uma outra forma, sabe? E graças a Deus, no gospel, a gente ainda tem isso. Espero que tenhamos mais e mais esse conteúdo, né? Eu acho ruim essa geração do fast, né? Do fast food, né? É, rápido. Você, pelo fato de você ter uma riqueza, assim, muito bacana nos seus vídeos, você, a gente estava até conversando sobre isso, deve ficar, assim, passando pelos lugares e falando assim, aqui deve dar um set de gravação. Aí tá viajando, assim, para, para, para. Por quê? Não, porque ali deve dar um set de gravação. Exato. Aí já desce do carro, tira uma foto. Ai, eu tenho vergonha ali, vou te fazer isso, às vezes, com as pessoas, sabe? No público, né? É em público, né? Ai, meu Deus, é em público. Aí você tem que parar, ficar olhando, assim, é preciso ficar olhando. Essa louca tá olhando pro nada, né? Vendo o que ela tá vendo. Mas ali você já tá imaginando. Meu Deus, como esse cenário era o que eu senti quando eu compus tal canção, né? Vai se encaixar tão bem. Será que eu consigo? Vamos tirar uma foto aqui, deixa eu registrar. Pra eu meditar. Mas é bem isso. Na cabeça de... De diretora. Bem isso. Diretora de fotografia. Uma coisa que eu tava conversando ontem também, aí tava pensando, não, vou comentar isso com a Mariana. Essa coisa também, os vídeos, né? Que é uma característica, assim, do nosso meio, eles avançaram muito, né? Eu vi um vídeo ontem que eu comecei a ver e falei, cara, isso é muito legal. Por que você viu tão rápido? Cara, porque a gente tinha uma tradição, assim, na praia, não sei o que, na pedra da praia. É um negócio muito caramba, uma mesmice de vídeos, de fotografia, né? E eu percebo que essa coisa avançou muito, né? Eu não sei, pelo fato de você estar nos Estados Unidos, lá, essa coisa, o acesso às câmeras, aos instrumentos, a ferramentalização é mais fácil. Mas aqui também avançou, você percebe isso? Muito, avançou muito. De uns dois anos pra cá, eu vejo diferenças gritantes nos vídeos. Vou falar do gospel, vou me limitar ao momento ao gospel, nos vídeos dos evangélicos, uma diferença gritante. Mas eu acho que a gente tinha um pouco de medo de inovar. Não é porque todo mundo que inova tá, assim, né? Eu, sim, vou levar críticas nas minhas costas. E isso dá um pouco de medo, e a gente acaba que fica inerte pelo medo mesmo. Mas eu admiro muito a coragem de alguns diretores, de alguns artistas que falam, eu topo, eu tô aqui, vou fazer algo novo, sabe? Vou meter minha cara. Porque o nosso Deus é o Criador, Ele é o dono de toda a criatividade. Então, é lindo o clipe na natureza, com a água, na praia, no campo. Ainda pessoas usam muito disso, né? E é bonito, é bonito. Mas tem tanta riqueza além disso, a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem acesso à nossa criatividade, a expor as nossas expressões, sabe? Se o Espírito de Deus habita em nós, o que eu falar é algo que vem do Senhor. O que eu criar aqui vem do alto, sabe? Então, eu acho que a gente finalmente se despertou pra isso. Eu posso usar da minha criatividade pra expressar as coisas do reino de Deus. Um dos meus clipes mais recentes foi num cavalo, sabe? Eu vou andar de cavalo aqui, vou juntar o pessoal, vamos dançar, vamos... E é bem isso. O outro foi num túnel subterrâneo, em Nova York. É, a gente vai criando e vamos fazendo, sabe? Agora, uma coisa que reflete muito isso também, é que a gente percebe que o cinema cristão também aqui no Brasil começa a avançar. Eu acho que é tudo uma onda, assim, né? Um começa a fazer, leva as críticas, leva os tapas na cara, mas abre as portas, né? Aí os outros passam. Inclusive, eu palestrei no Festival de Cinema no ano passado. Fiquei muito feliz de ver a sede do pessoal, não de só buscar levar o reino de Deus, né? Buscar um são, a capacitação, mas também a capacitação profissional. Ah, achei isso tão bonito, sabe? Tão bonito. Mas a gente tem as ferramentas, vamos usá-las, né? Legal. A gente vai para o intervalinho rapidinho, e na volta a gente mais com a Mariana Ava, aqui no Sexta Fora. Segura que eu já volto. Legal, estamos de volta, minha convidada de hoje é a Mariana Ava. Eu? É, eu sei que você se divide, assim, em estar nos Estados Unidos, né? E estar aqui no Brasil, né? Seu esposo é americano, né? É americano. Americano. E você tem sempre uma vivência ministerial lá também. Sim. Você gosta de cantar e ministrar em inglês ou em português? Ai, gente! A verdade é que eu estou lá há quase 11 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. Desde o ano passado, quando eu assinei o contrato com a gravadora aqui no Brasil, eu tenho vindo muito mais para o Brasil. Meu tempo tem estado mais aqui do que lá. Mas é muito difícil para eu definir, porque eu sinto que aqui é de uma forma, e lá é de outra forma, mas as duas formas a gente está adorando ao rei. E eu me sinto privilegiada por poder ter acesso a essas duas formas diferentes de adorar a Deus. não só com a língua, mas com a nossa expressão corporal, o momento que os Estados Unidos vivem, o momento que o Brasil vive. São clamores diferentes. E eu realmente não me sinto dividida, mas eu me sinto completa com os dois lugares, estando nos dois lugares. É bem difícil de descrever, sabe? Mas eu me sinto como se eu tivesse dois lares mesmo aqui na Terra. O povo é bem diferente. A maneira que ele recebe, que ele co-participa congregacionalmente. É muito diferente. É muito diferente. Muito diferente. Até a pregação. Eu não vou falar das igrejas dos negros americanos, né? É muito diferente. É diferente, é bem diferente do nosso pentecostal. É muito diferente. Mas eu vou falar do Batista ali, né? Que é avivado, mas é o Batista. A mensagem, aquela mensagem prática do seu dia a dia, estou lavando uma louça e vou falar da palavra de Deus, como a palavra de Deus me influencia a lavar a louça, entendeu? Falar algo bem baba, mas é basicamente isso. É curto, 30 minutos, acabou, no final está ali o pastor no final da igreja cumprimentando todo mundo, o pessoal entra com café na igreja, louvor e adoração não tem luz, alguns até nem pulam no bate palma, mas todo mundo chora, é uma coisa mais light, assim, calma, né? Eu não vou falar frio porque não é frio, porque a presença de Deus está ali. Mas é a cultura deles em adorar o Senhor, sabe? Assim como eles se relacionam entre eles, eles se relacionam com o Senhor também. Já a gente aqui, gente, qualquer igreja que eu entro para ministrar, seja pentecostal, a batista, o que for, todo mundo já te abraça e é diferente. Então eu acho que é esse o relacionamento deles com o Senhor também, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. É diferente ver isso. Eu não tenho uma preferência, Língua. Eu me sinto honrada mesmo, obrigada, Senhor, por eu poder transitar entre esses dois mundos, sabe? Quando você compõe, se envolve musicalmente, a tua cabeça é realidade do Brasil ou de lá? Olha, Língua, essa pergunta é difícil, meu Deus, para eu te repetir. Não, é porque eu sei que, é porque a língua, né? A gente, para falar, a gente precisa, por exemplo, eu não falo bem, mas para falar tem que pensar em inglês, né? Tem que pensar em inglês. Você pensar em inglês, você sai fácil em inglês. Mas essa coisa do compor e da meditação para você trazer a expressão da tua arte, eu creio que também tem essa parada. Tem, tem sim. Tem expressões que são muito simbólicas, são jargões importantes da espiritualidade da língua americana, da língua inglesa, da cultura americana. Aí eu queria entender como é isso, assim, como funciona. Eu nunca estudei composição, sabe? Inclusive, uma das minhas primeiras músicas na minha fase adulta, eu sentei no piano depois de um culto e eu não tocava nem piano direito e veio a letra, a melodia, a música inteirinha, Levar Tua Arca, que se chama a canção que está no meu CD, que está exprimado. Em português, mas eu estava no Brasil depois de uma administração em português. Ou seja, eu acho que a válvula aqui dentro estava falando português. Mas às vezes quando eu estou... As músicas sempre nascem depois de um período com Deus. Eu nunca sentei e falei, vou compor, até porque eu não sei fazer isso. Mas quando o meu momento com Deus é em inglês, a composição sai em inglês. Entendi. É mais ou menos isso. Quando o meu momento com Deus é em português, sai em português. Eu acho que não tem muito uma explicação. Tem canções que pintaram em inglês, tem canções que pintaram em português. Exato. E nem sempre eu gravo elas na língua original da composição. Entendi. Eu tenho que fazer a versão da minha própria música. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Que momento vive do que você vem? Eu acho que da outra vez a gente conversou sobre isso. Que momento vive os Estados Unidos em relação à louvor e à adoração? É uma nação que foi muito sacudida. Eu conheço um pouco da história. E sei que na década de 70, do Jesus Movement, foi um momento que os Estados Unidos viveu muito um burburinho da musicalidade cristã, que reflete até hoje. E o Brasil pegou meio que o delay, né? Pegou um pouquinho do atraso, mas pegou essa onda, assim, nos anos 90, nos anos 2000. E hoje a gente aqui passa meio que uma curva descendente, né? Como é a tua avaliação do momento que eles vivem lá e do louvor e à adoração que a gente vive aqui no Brasil? O momento que eles estão vivendo lá hoje é o momento de reavivamento. Eu vejo isso nas igrejas, eu vejo a sede das pessoas. E eu disse isso da outra vez e não mudou, da outra vez que eu estive aqui no programa. Eles são muito abertos para os latinos, sabe? Eles aceitam. Acho que até porque, pelo nosso relacionamento com Deus ser aquele negócio, sabe? Bem apaixonado, né? É, entre pessoas mesmo. Eles acham isso muito bonito e é uma opção diferente que a gente traz, né? Para mim, é como eu te disse, eu me sinto privilegiada de poder transitar, respeitar cada momento e ao mesmo tempo viver o meu momento. Isso, sabe? Porque eu choro com a nossa nação, sabe? E eu me alegro também com a nossa nação, mas eu também choro com a nação de lá, que também é minha nação. Não deixa de ser, nasci aqui, mas estou lá mais na metade da minha vida, se eu for contar todos os anos juntos, sabe? Sim, sim. É. Então, transitar para mim, poder orar pelos dois países é interessante. Aí eu trago um pouquinho do que eu aprendi aqui no Brasil para lá, trago um pouquinho da musicalidade que eu aprendi para cá. É uma responsabilidade. É. Às vezes eu choro, meu travesseiro sabe, você não sabe, hein? Mas é realmente um privilégio, eu tento fazer da melhor forma possível. Legal. Assim, a gente está caminhando para o final e eu queria que você desse uma palavra para a galera, às vezes, que eu vejo a tua carreira assim. Eu me lembro de você, a gente está até comentando com o Roberto, né? Um abraço para o Roberto. É. O cara que está com todo mundo aí, né? Ah, ele é ótimo, ele é muito profissional. O Roberto Azevedo está arrebentando, né? Tá. E eu me lembro dele, assim, está dando força para alguns artistas e eu me lembro do início da sua trajetória aqui. Com o Roberto. É, das primeiras, dos primeiros CDs, das primeiras apresentações no sentido da lembrança do seu nome. E vejo que tua carreira vem já num processo de consolidação, né? Já tem uma obra, já tem vários clipes e tal. E aí eu queria que você ficasse à vontade para falar para as pessoas que sonham, que têm desejos, assim, de agradar ao Senhor, de se sentirem convocadas e assumirem o chamado, ter a coragem e ministerialmente terem uma carreira, um envolvimento. E às vezes, assim, a gente está nos assistindo, mas fica em dúvida, as coisas não estão acontecendo. Que conselho, que palavras você teria para essas pessoas, assim? Eu peguei para mim mesmo, sabe? Algo que, desde quando eu comecei a vir ao Brasil transitar entre os dois países ministerialmente, a palavra de Deus fala, Se eu sou uma porta, eu preciso ser aberta para que o rei da glória entre. Todos nós temos um chamado, sabe? Todos nós temos como servir ao reino de Deus ministerialmente. Não são só nossos sonhos, isso é algo que o Senhor planta dentro da gente. Não acredite que o seu sonho é mera coincidência, mas use o teu sonho para servir o reino de Deus, de coração, não a tua carne. Você vai passar por momentos difíceis, você vai chorar, você vai querer parar, mas se você está servindo ao reino de Deus, você está sendo útil e Ele vai te dar a paz que você precisa. Você vai ser a porta para Ele entrar em qualquer momento. No momento do anonimato, no momento da fama, no momento em que você está ali com alguma pessoa aconselhando. O foco é o reino de Deus. Você estando no centro da vontade dEle, você é feliz. Você tem paz em todas as coisas. E a gente prossegue dessa forma. Estou muito bom estar contigo, Mariana. Deus te abençoe muito. Prazer estar aqui. Amém. A gente vai e a gente segue com a musicalidade dessa menina fera, Mariana Ava. Você vai aí com clipes bacanas. Essa menina é fera nessa área. Valeu. Legal, obrigado pela sua companhia. Queria mandar um super beijo aí para Mariana Ava, para o grande Roberto Azevedo, para a galera da Sony, grande Maurício, grande Sidney. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu espero que você que nos assistiu tenha gostado. Inscreva pra gente, participe. De repente você gostou. Eu sei que a Mariana tem um público muito grande na internet. De repente gostou, quer ver de novo. A gente fica super à vontade de receber seus e-mails e a sua participação. Pra nós, sempre uma alegria. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma coisa que eu me lembro bacana, assim, em relação ao Ministério e a Vida da Mariana, que a gente conversou aqui, é que uma menina que teve uma perspectiva de estar em outras nações, né? E às vezes a gente sonha com isso. E houve toda uma capacitação e um coração, assim, pra se dedicar à obra do Senhor e ter o privilégio de estar indo às nações e falando do amor de Deus e se envolvendo com louvor e adoração. Uma menina humilde, mas que tem uma capacitação muito fera. Às vezes a gente quer chegar a lugares distantes e lugares, assim, bem altos. E a gente acha que é com determinadas posturas. Mas a simplicidade do reino, a capacidade de termos e refletirmos Jesus, é o que realmente nos leva a lugares superiores, a lugares distantes, pra que a obra dele seja cumprida na nossa vida. Tenha sempre a simplicidade com uma linguagem de vida pra que Deus possa te usar. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.